Tô Paulo Branco, eu sou médico, procterogista. Vamos ver a Mara. A Mara, tenta ajudar a Mara. A Mara mandou essa foto, parece ter uma glândula inflamada aqui, mas olha só a dica. Ela gosta de comer verduras e legumes, bacana, parabéns Mara. Mas não gosta de tomar água. Qual o problema aqui? Vou explicar, vou explicar. E a ciclista, olha a dica que ela deu. Qual a impressão do diagnóstico? Hemorróide, fissura, verruga, trombose ou papilígio? Isso, entreguei já, hein? Já entreguei uma que falei da glândula inflamada. Mas tem mais diagnóstico aqui. Eu volto em 10 segundos pra te falar sobre a Mara, tá bom? Já falei então, mas entreguei. Agora, olha essa bolinha roxa aqui, tá vendo? Isso é uma trombose hemorroidária. Então ela tem a papilite. O ciclismo facilita muito pelo trauma com a senha da bicicleta e a trombose hemorroidária. O sangue da hemorroidadeira coagulou no ânus. A trombose é uma bola dura, um coágulo. O tratamento é clínico, com calor. E o gel, uma plataforma de gel, bacana. Você passa em cima do coágulo, acelera a absorção do coágulo. Tá bom? Tá bom, Mara? Tirou a dúvida agora? Mara, toma mais água. Você é ciclista. Bacana, come fibra. É ciclista e não toma água, Mara? Brincadeira, né? Fese ficou mais dura. Vai te dar trombose, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, Proctorogista, Doutor Paulo Branco. Sim, dá atenção para receber novos vídeos. É 20 a 30 por semana. Bacana, né? E dá um like se gostou do vídeo. O engajamento do canal é bom também. Vai no meu blog. O único site atras do mundo com mais de mil fotos para você ver. Como a da minha amiga, Mara, trombose, papilite, doutorpaulobranco.com.br. Redes sociais, Facebook, Instagram, arroba Proctorogista. Um abraço e até o próximo vídeo.